Marcação do Grilo, olho no olho. Foi pra cima, canhoto, desviou lá dentro! Gol! João Lucas! Do Pato! Bola na segunda, trave mortal! Joga pro gol! O Pato abre o marcador! Já aponta o globo, barra toque e sai. Vem o Pato, tocou pra trás e mendou lá dentro! Gol! Do Pato, do Pato, do Pato! O Rodrigo! Manda o recado, joga a bola pra rede! O Pato é tradição, não é moda! O juiz não deu nada nesse lance do seu baque, o Rodrigo não tem nada com isso! Um tapa na bola, jogando pro gol! Dois pro Pato, zero pro Atlântico, de novo pra você! E agora o bonde do Pato se mandou ao Augusto, pediu o Tiaguinho na cara do gol, topou a segunda, trave lá dentro! Gol! Do Pato, do Pato, do Pato! João Lucas de novo! Marca o terceiro, o Pato é tradição, não é moda! De novo, o bicampeão do Brasil, tá vencendo o Galo por 3 a 0! João Lucas, número 13! Assina, meu garoto! Bem no pivô, seu baque brigou, chegou no Kleber, seu baque lá dentro! Gol! Gol! Do Galo, do Galo, do Galo, do Galo! Bate no peito, seu baque! Põe o Atlântico no jogo! Ainda no tempo normal, brigando, lutando por espaço, canhota na bola! E o Galo diminui! 3 pro Pato Futsal, 1 pro Atlântico, vai pegar jogo! Era o que a partida precisava! Rabisco no x1! Puxou, passou pelo primeiro, linha de fundo, bate pro gol lá dentro! Que golaço! Priscila, família, amo vocês! Para caralho! Para caralho! Rapaz, olha a boca! Olha a boca! Fez um gol bonito! E depois do recado, é de amor o recado! Aí, palavrãozinho não pode, né meu garoto? Mas o gol foi bonito! Olha o Rabisco! Pé na esquerda na bola, joga pro fundo no gol! E o Pato é tradição, não é moda, joga pra rede! Ali vaga! O Joinville tá esperando! E assim não vai rolar! Gol do Pato! É do Pato, é do Pato, é do Pato! Romarinho! E a dancinha! Dancinha marota do Romarinho! Que vacilo, é? Ô, Diegui! Diegui! Presta atenção no serviço, meu garoto! O Pato marca o quinto! Movimentação do Dio! Pivôzão gigantão! Tá aí o Dio, puxou o canhoto! Toca pro gol lá dentro! Gol do Atlântico, Guto! Joga pra rede! Marca o segundo do galo! 5 a 2! Assina, Guto, que o gol é seu! Tá aí a jogada do Dio! E o toque pro Guto pra rede! Sempre importante um pivô como o Dio, né? Bola comprida, bola esticada, desvio pro gol! O Perim lá dentro! Gol! Do Pato! Do Pato! Do Pato! É tradição, não é moda! Perim! Teve o desvio do Ramon, a bola do Ramon! O Perim triscou na bola! Vale até saber pra quem vai dar o gol, Juizão! Devolveu pro Kleber, tem Dieguinho aberto, ele bate pro gol! Tirou a defesa, tá valendo! Olha o toque pra matar! Lá dentro! Joãozinho! Gol! Gol do Pato! Do Pato! Do Pato! Mostra o boi! Força, papai! É o Pato! Que é tradição, não é moda! Abre o segundo, faz o segundo, abre dois de vantagem! Dois a zero pro Pato! Futsal, o bicampeão do Brasil, tá vivo na liga! Dois a zero pro Pato!